E aí galera tudo bem estamos aqui de novo no DCS World, DCS World AV8B Seher, AV8B Seher, é tanto teronave que você esquece até os nomes, é como o próprio título diz aí, eu achei lá no fórum da empresa que produz aqui o AV8B, para quem não sabe, não é o pessoal do DCS que produziu essa aeronave aqui, a mesma empresa que produziu ele, produziu o Mirage 2000C, o Mirage 2000C eles fizeram um bom trabalho, mas como vocês sabem, essas empresas trabalham com pouco recurso e pouco dinheiro, então é difícil eles, integrar o material pronto e rápido, é, o pessoal reclama muito, mas faz parte do pacote, quem sabe, essa aeronave, para quem não sabe, quem comprou essa aeronave, comprou ela com antecipação né, naquele sistema que você compra, eles vão desenvolvendo e fica por isso mesmo, mas quando você compra você está ciente, ó, não está pronto não, vai ser desenvolvendo na medida do tempo, é lá que você tem de reclamar, você pagou né, lá no Facebook, eles têm uma, uma página no Facebook, que dá informações sobre o que eu vou te passar aqui, aqui, a GBU-38, peraí, essas belezinhas aqui, desculpa aí, essas belezinhas aí, aqui não dá para ver, essas belezinhas ali, ela está quase pronta para ser usada aqui, mas pelo que eu vi, eles vão adotar uma maneira diferente para você, é, localizar os alvos no solo, por isso eu vou lá para o mapa, a ideia era porque o vídeo ficasse curto, mas pelo visto vai ficar longo, é, vamos supor que você tenha alguns alvos aqui no terreno, a informação que eu tenho é o seguinte, você vai ter de marcar para a GBU-38, as outras amamentas ainda não sei se vai mudar, para a GBU-38 e também não sei se isso aqui é permanente ou se é provisório, como ele postou o vídeo, eu vou colocar aqui também, faz tempo que ele postou esse vídeo, só que agora ele deu uma atualizada contra as informações no Rode, por isso eu vou mostrar os dois vídeos ao mesmo tempo, se você pegar na, no seu mouse e levar para a caixa de ferramenta aqui em cima, ali ó, onde está marcando, marque label, marque label, esse marque label, você pode marcar o alvo aqui, ó, peraí, vamos deixar menos aqui, se não não dá para vocês verem, vamos voltar na ferramenta, na barra de ferramenta lá em cima, aqui em cima é a terceira ferramenta, marque label, vamos deixar essa aqui habilitada, marque label, você vai marcar 4, 5, você pode até marcar a quantidade de A-Point que for necessária, só que lá na configuração dentro da aeronave, ele só vai reconhecer 4, então vamos colocar um pouquinho mais aqui, só para vocês verem, você clica lá na ferramenta e clica em cima do alvo, marcou um alvo, volta lá, porque a ferramenta é meio bobinha, não sei porquê, deve ter algum comando que volta e volta, porque eu não sei, marcou o alvo, vai, vai que você consegue, marcou o alvo, marcou o alvo, marcou o alvo, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, essa quarta, essa quarta ferramenta aqui é marque label on, off, é onde você coloca o nome do alvo, pelo que eu sei agora, você pode colocar só a letra T, não sei porquê, mas vamos colocar, o cara falou que é, vamos colocar T1, só selecionar com o mouse, T2, observe que na parte de baixo aqui, T3, T4, T5, você pode colocar até mais alvos, mas parece que o sistema, no atual desenvolvimento que ele está apresentando, só vai reconhecer 4 alvos, quando você volta lá para dentro da aeronave, deixa eu voltar lá, estamos dentro da aeronave, tem um comando aqui, opa, nesse aqui não, desculpe, controle-se, aqui tive pausa, zero, que eu mudei o nome do comando aqui, esse comando aqui, check map, deve ser map, for target location, no caso aqui, eu passei para zero, depois que você der, selecionar os alvos lá, e der os nomes dele, você vem aqui para dentro, vamos te sair da pausa aqui, para não ter problema, e aperta esse comando, beleza, agora vamos ver se ele vai estar aqui, só configurar aqui primeiro, master arma, ag, só colocar no automático de senha aqui, acho que aqui vai dar, observe que isso aqui é um A point, A point, observe aqui que ele está como, peraí, vou dar um zoom aqui, esse losangular aqui no chão, é um A point de navegação, agora ele se transformou no A point de, vamos dizer assim, de alvo no solo, olha o nome dele aqui, isso aqui é o 01, vamos colocar aqui em automático, selecionar o armamento, vamos passar para cá, menu, storm, j, j, j 82, aqui, as quatro armas, desculpa a invenção, as quatro armas selecionadas, vamos colocar aqui em automático, e aqui, vai deixar em in, beleza, desculpa aí pessoal, peraí, 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 só um instantinho aqui pessoal, peraí, só ver um negócio aqui, cadê você, cadê você, cadê você, peraí, cadê, 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 peraí pessoal, só achar uma anotação aqui, vamos fazer essa, refazer essa parte aqui, deixa eu só, só refazer essa parte rapidinho aqui, alvo 1, alvo 2, alvo 3, 4, 5, vamos aqui, vamos dar o nome para T1, 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 T2, T3, T4, e T5, vamos lá para dentro da aeronave, vamos sair da pausa, aperta, qual o nome do controle, no meu caso aqui é 0, o comando é, check map for target location, essa é da nomeação que você quer, eu coloquei 0, porque fica perto do pausa aqui, então, lá foi, aperta ele, só dar uma pausa aqui, porque nós estamos chegando perto do alvo ali, vamos configurar os alvos aqui, as coordenadas, vem aqui em CAS, está todo mundo aqui, em HAL, 1, 2, 3, 4, está certinho, beleza, beleza, CAS, use, 1, enter, recal, desce a seta, CAS, é, use, 2, enter, ativo, HAL, 3, CAS, use, 3, enter, ativo, HAL, 4, CAS, use, 4, 4, enter, ativo, 1, 2, 3, 4, vai, seta, a princípio todos já estão habilitados, é, deixa eu usar o armamento, peraí, menu, o, storm, ag, é, quando você seleciona aqui, armamento é selecionado, você vem aqui em tagete, quando seleciona no armamento aqui, a eles aqui, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, vem aqui no seu mapa de navegação, peraí, deixa eu dar um zoom aqui, é, vamos colocar aqui em 100, vem, vem aqui em desk, seleciona um losangulo no solo, aqui o road do, da GBU aqui, ó, aqui nós temos, 2, que é o waypoint de navegação, T1, T2, T3 e T4, eles estão quase tudo no mesmo local, porque é esses alvos aqui, ó, do jeitinho que eu mostrei lá, na, no mapa lá, tem 4 tanques aqui, na verdade eu selecionei 5, foca o sistema, só reconhece 4, não sei se isso vai, aqui você tem que deixar em, em, automático, não sei se isso aqui vai ser provisório, se vai ser permanente, espero que não, Beleza, vamos continuar aqui, 49, vixi, é, 49, beleza, funciona o seguinte, quando estiver lá perto, eu volto com a edição aqui, deixa eu dar uma cortada rapidinha aqui, já, já volto pessoal, beleza, beleza, já estamos chegando ali nos alvos, só vou mostrar um negócio aqui, observa aqui que no T, TG, é, TGTS, dá um zoom aqui no road, aqui eu tenho N1, 2, 3 e 4, ou seja, os 4 alvos estão selecionados, selecionados, vamos tirar, 1, 2, 3, aqui ó, só o alvo 1, só o alvo 1 está selecionado, agora vem aquelas informações que vocês não vão gostar, isso aqui, a princípio vai ser o novo sistema de lançamento de GBU-38, lá do, do AV-8B-SR, só que essa é uma das partes implementadas, o pessoal ainda não conseguiu, é, terminar de fazer as atualizações, mas até agora eles foram fornecer essas duas informações, ou seja, como eu posso selecionar o alvo lá no mapa, e como eu posso trazer ele aqui para o sistema de arma, só que... Como vocês podem ver, o armamento está carregado ali fora, só que ainda não vai ser liberado, pelo menos, pelo que eu sei, é, que não tem nenhuma atualização do AV-8B-SR, aqui, aqueles velhos, é, gráficos de liberação de armamento, a princípio, na medida que você vai chegando perto, vai acrescentando informações aqui, como se fosse um relógio contando, a princípio deve ter um gráfico aqui, que já já ele vai mostrar, eu acho que é por causa da distância, deixa eu ver se está tudo ok aqui, ligado, ligado, está tudo ok, armamento selecionado, a princípio, na medida que ele vai chegando perto, ele vai dando mais informação, deixa eu ver se é isso mesmo, a princípio, ele vai ter mostrado outro gráfico aqui, 13 milhas do TGP, eu lembro quando ele morreu, você postou no vídeo que tinha outra informação que esse gráfico ele saía diminuindo aqui e dava outra informação não sei por que que não está acontecendo aqui agora deixa eu só ver o negócio aqui TGP1 está selecionado, 2 está selecionado, 3 está selecionado aqui é até bom que dá para vocês verem aqui todos os alvos na mesma área eu lembro quando ele mostrou o vídeo tinha outra informação aqui no gráfico ele mostrava a arma quase soltando, eu acho que deve ter feito alguma layout não, está tudo ok armado ah, está aqui desculpa aí pessoal é esse gráfico aqui só que a bomba não cai vou apertar aqui só para curiosidade sei lá se eles atualizaram aí na contagem ali regressiva ele liberaria o armamento como eu tenho 3 alvos selecionados olha lá o gráfico correndo entenderam? deixa eu voltar aqui deixa eu voltar aqui vamos deixar só o 3 e o 2, só 2 só dar uma distância ali no T1 vamos voltar para o T1 só dar uma distância ali mas o armamento não cai não, não adianta não e se ainda falta eles resolverem essa equação vamos deixar só o T1 T1 não, T2 selecionados beleza worth 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 A minha esquerda A minha esquerda A minha esquerda Acelera aí O N2 ali É do Target 2 Como esse aqui ainda Está sendo implementado Eu não sei porque Aquela hora ele funcionou E agora não Deve ser a distância Aí ó Agora funciona Esse é o gráfico Quando estiver habilitado Você vai liberar o armamento Como vocês podem ver O armamento não desce E não vai descer Porque Essa parte eles ainda Não resolveram essa equação Mas basicamente é isso Você vem aqui no mapa Usa o Mark Label Cria alguns pontos De referência No mapa Desce aqui pra dentro É Usa o controle Deixa eu ver aqui no meu É o Check Map For Target Location Espera aí pessoal Dá uma tossida aqui Desculpa aí Aquelas informações Você pega no mapa Vem pra cá Você vem no menu No CAS Aí ele carrega Toda aqui Você vai no Cal aqui E começa Salvar elas aqui Com Espera aí Com Use 1, 2, 3, 4 Depois seleciona o armamento TGP 1, 2, 3, 4 E aí Opa Aí todos os alvos Fica selecionado Mas O armamento não desce Como vocês podem ter visto E o objetivo do vídeo É mostrar Essa atualização Tá bem claro aí GBU 38 A atualização Não vai me xingar não pessoal Não sou eu não O pessoal ainda tem De implementar o armamento O armamento já tá Aquilo lá de fora Já me deram Já nos deram Uma casquinha Como pode ser O travamento Dos alvos no solo A configuração aqui Os gráficos no HUD Ainda falta Muita coisa né Acredite Nas próximas atualizações E eles não falam nada Acredito que Nas próximas atualizações Deve ter alguma coisa Por isso acompanha aí Vamos ver o que vai acontecer Até no final do ano AV8B Se reva GBU 38 Atualizações De gráficos E informações Para travamento De alvo Infelizmente Ainda não é possível Liberar o armamento O pessoal ainda Tá resolvendo Essa equação Vamos até de aguardar Pessoal Valeu Fui Ainda não é possível